Meu Deus, até que enfim, cara, depois seria aquele shopping lotado, mas consegui comprar meu celular, ainda bem Eita, a mesma coisa, a cidade tá tranquila, qualquer coisa já instalei os negócios aqui no celular Eu acho que vou tirar o dia de descanso aqui, falar nisso, minha mãe falou pra mim vir pra casa que ela tinha refeito as reformas Vamos ver como é que ficou Deixa eu trancar essa porta aqui Ah, tudo voltou a ser como era antes Só esse sofá, meu carete, essa cor de sofá não é legal Mas a TV tá de volta, os livros, minha mãe arrumou o banheiro, olha só Literalmente fez, ih, faltou arrumar o box aqui Ah, mas se a gente dá um jeito, minha mãe fez uma reforma bonita, hein, deixou Deixou bonito aqui, ah, faltou comprar esse armário aqui, mas ó Minha mãe deixou comida pra mim já, opa, ela fez bolo Vou jantar daqui a pouco, nossa, na moral Ah, ela falou pra mim ver os quartos Ah, ela trocou a iluminação Ela falou pra mim ver os quartos, que os quartos ela fez uma surpresa pra mim e pra Manu Vem que a Manu não tá aqui, né, mas de qualquer forma é o quarto dela, né Vamos ver como é que ficou o quarto da Manu Nossa, cara, que legal, cara Nossa, Manu ia se apaixonar nesse quarto, olha isso Nossa, na moral, tomara que ela volte rápido, né, lá da onde ela tá Vamos ver o meu quarto que minha mãe fez? Você... Caramba, mãe, espero que ninguém realmente venha no meu quarto, senão vou descobrir que eu sou arqueiro verde, eu acho Ah, minha TV, bonitinha, então... Ficou bonito esse quarto, ficou mó diferente, então... Só essas coisas verdes Cara, se alguém olha isso aqui pela janela, cara, meu Deus do céu, vão achar que eu sou louco, mano Olha isso, tá tudo verde o negócio, cara Não, nossa, na moral, se alguém descobrir, velho Se alguém olhar no quarto, vai falar Cara, você é muito fã do arqueiro verde ou você é ele, tá ligado? Ai, só minha mãe, meu zé Ai, só que minha mãe trouxe minhas roupas pra cá também Ué, um livro? Se alguém mais deixou um livro pra mim? Ah, eu vou ler lá embaixo Ah, mas... Cara, eu curtia, ficou mó bonito os quartos Ela fez, tipo, com a cor de que cada um gosta e tal Curtia, ficou bonitinho Uhum, uhum, uhum Uhum, beleza, vamos ler aqui Ai, ué Ahn Eu... Ih, eu avisei pra você ficar longe Já falou com o seu pai? Ele deve estar super preocupado com você Pera, esse aqui não é da minha mãe Isso aqui é do... Arqueiro das sombras Como é que ele entrou aqui em casa? Tem sistema de segurança... Não tem sistema de segurança Depois da invasão eu não instalei de volta Ai, meu Deus, liga pro meu pai Beleza Tá chamando, cadê? Pai, atende Cadê você? Ai, cara Nada, mano Ninguém atende Caramba Tá começando a ficar preocupado já Nada Só cai na caixa postal Meu pai não é disso Ele fica o sordo dele 24 horas por dia Já porque ele é o prefeito Ai, meu Deus, mano Ué, pera Tem mais uma folha Ele não atendeu, né? Eu sei Ele está comigo aqui Se quiser vê-lo de volta Pare de se esconder E revele para a cidade quem você é E venha me enfrentar Não, é uma brincadeira Meu pai já foi o arqueiro verde Ele nunca seria sequestrado pelo arqueiro das sombras Claro que ele seria Não, cara Não é possível Como assim? Mas Revele para a cidade quem você é Mas eu não posso revelar para a cidade que eu sou o arqueiro verde Imagine a confusão que isso ia trazer Não só para mim Como para toda a minha família E eu revelando que eu sou o arqueiro verde Teria que revelar Quem está sendo o meu ajudante Que é o Ned Meu pai sequestrado pelo arqueiro das sombras Isso não Isso não Não pode estar acontecendo, cara Isso realmente não pode estar acontecendo Se ele fizer alguma coisa Não Calma, Eric Meu pai já foi o arqueiro verde Ele sabe se cuidar Ele que me treinou E ele me ensinou tudo o que eu sei Ou seja Mano Eu não sei para onde que eu vou Onde eu sigo O celular Meu pai tem Claro O chip do celular do meu pai Eu consigo rastrear Não, na verdade eu vou deixar esse aqui Depois eu pego Vai, fica aqui Fica aqui Eu preciso ver O chip do meu pai Beleza Nove Ele quebrou Era a única forma de rastreio Eu não sei o que fazer Meu pai sequestrado Ned Não sei onde que está Tanto que a roupa dele está aqui Ai meu Deus, cara Calma, Eric Eu preciso fazer duas coisas Ficar calmo Dar um jeito De trazer meu pai de volta E pôr nosso plano em prática Não dá mais para esperar Não dá Nosso plano tem que entrar em prática E a gente tem que deter esse cara Ele já fez muita Ele já Ele fez muita maldade aqui na cidade E essa vai ser a última E eu faço uma promessa Eu vou encontrar ele E justiça será feita Ele vai ser preso Arqueiro das sombras Se você está ouvindo Se você colocou alguma coisa Nesse livro Sei lá onde Se você está ouvindo A gente vai se encontrar É só isso que eu tenho para dizer A gente vai se encontrar Eu vou ter muito tempo Eu vou ter muito tempo